Olá, seja bem-vindo ao meu canal. A leitura de hoje é o livro Saber Envelhecer, seguido de A Amizade, por Cícero. Mas antes de começarmos esta leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Gai, Lélio e eu admiramos tua imensa sabedoria em muitos domínios, Catão. Mas uma coisa nos espanta acima de tudo. Jamais pareceste achar a velhice penosa. No entanto, a maior parte dos velhos diz que ela é mais pesada de suportar que o Etna. Pareceis vos maravilhar, Cipião e Lélio, de uma coisa, em verdade, bem normal. Por certo, os que não obtêm dentro de si os recursos necessários para viver na felicidade acharão execráveis todas as ideias da vida. Mas todo aquele que sabe tirar de si próprio o essencial não poderia julgar ruins as necessidades da natureza. E a velhice, seguramente, faz parte delas. Todos os homens desejam alcançá-la, mas, ao ficarem velhos, se lamentam. Eis aí uma inconsequência da estupidez. Queixam-se de que ela chegue mais furtivamente do que a esperavam. Quem, então, os forçou a se enganar assim? E por qual prodígio a velhice sucederia mais depressa à adolescência do que esta última sucede à infância? Enfim, por que a velhice seria menos penosa para quem vive oitocentos anos do que para quem se contenta com oitenta? Uma vez transcorrido o tempo, por longo que seja, nada mais consolará uma velhice idiota. Vós, que costumais admirar minha sabedoria, possa ela ser digna de vossa opinião e de meu nome? Reparai que somos sábios se seguimos a natureza como um deus, curvando-nos às suas coerções. Ela é o melhor dos guias. Aliás, não seria verossímil que, tendo disposto tão bem os outros períodos da vida, ela se precipitasse no último ato como faria um poeta sem talento. Simplesmente, era preciso que houvesse um fim, que, à imagem das bagas e dos frutos, a vida espontaneamente, chegada a sua hora, murchasse e caísse por terra. Há tudo isso que o sábio deve o consentir pacificamente. Pretender resistir à natureza não teria mais sentido do que querer, como os gigantes, guerrear contra os deuses. De pleno acordo, Catão. Mas, já que esperamos o mesmo, queremos nos tornar velhos. Ficaríamos felizes, Cipião e eu, de aprender contigo e, com muito tempo de antecedência, como suportar da melhor maneira os assaltos progressivos da idade. Responderei de bom grado, Lélio. Sobretudo, se, como dizes, isto vos é agradável. Sim, nós o desejamos, se isso não te aborrece. Gostaríamos que, após a longa estrada que percorreste e que teremos de percorrer por nossa vez, nos descrevesseis o lugar onde chegaste. Farei o melhor possível, Lélio. Com frequência, escutei os lamentos das pessoas da minha idade. Cada qual com seu igual diz um velho provérbio. Assim, ouvi Galho Salinato e Espúrio Albino, dois antigos cônsules de minha geração, queixaram-se amargamente de estarem privados dos prazeres sem os quais supunham a vida nada mais vale, ou ainda de serem agora negligenciados pelos mesmos que os honravam outrora. Escutando-os, eu tinha a impressão de que se enganavam de culpado. Será de fato a idade que devemos incriminar? Nesse caso, eu também deveria padecer dos mesmos inconvenientes. E comigo, todas as pessoas idosas. Ora, sei de muitos que vivem na sua velhice sem jeremiadas, aceitam alegremente estar liberados da carne e são respeitados pelos que cercam. É, portanto, o caráter de cada um, e não a velhice propriamente, que devemos imputar todas essas lamentações. Os velhos e inteligentes, agradáveis e divertidos, suportam facilmente a velhice, ao passo que a ancromônia, o temperamento triste e a rabugice são deploráveis em qualquer idade. Certamente, Catão, mas poderiam te objetar que teu poder, tua riqueza e teu prestígio tornam tua velhice mais suportável. Não é o caso da maioria. Há verdade no que diz, Lélio, mas isso não explica tudo. Conta-se que um sefiriano, querendo discutir com Temístocles, disse-lhe que esse devia seu renome menos a sua própria glória que a sua pátria. Temístocles respondeu, Por Hércules, se eu fosse sefiriano e tua teniense, nem por isso serias mais ilustre. Pode-se raciocinar do mesmo modo a propósito da velhice. Na extrema indigência, mesmo o sábio não poderia considerá-la leve. Quanto ao imbecil, ele a julgará pesada, mesmo na riqueza. Para dizer turdo, se pião e lélio, as melhores armas para a velhice são o conhecimento e a prática das virtudes. Cultivados em qualquer idade, eles dão frutos soberbos no término de uma existência bem vivida. Eles não somente jamais nos abandonam, mesmo no último momento da vida, o que já é muito importante. Como também a simples consciência de ter vivido sabiamente, associada à lembrança de seus próprios benefícios. É uma sensação das mais agradáveis. Quando eu era jovem, amei como um companheiro de minha idade o velho quinto máximo, o que reconquistou o talento. Havia nesse homem um ar de gravidade jovial e cortês que não se perdera com os anos. Certamente, no começo de nossa amizade, embora de uma idade respeitável, ele não era ainda muito velho. Seu primeiro consulado datava de um ano após o meu nascimento. Jovem recruta, eu o acompanhei diante de Cápua, durante seu quarto consulado, e depois, cinco anos mais tarde, diante de Tarento. Questor, exercia esse cargo sob o consulado de Tutitano e Cetego. Quanto ele, então muito velho, fazia votar a licência, destinada a proibir presentes e gratificações aos advogados. Não obstante sua idade, ele conduzia ainda a guerra como um jovem, mas sabendo temperar o ímpeto juvenil de Aníbal. Nosso amigo Enio exprime tudo isso soberanamente. Um homem dando tempo ao tempo soube reestabelecer nosso governo. A todos os rumores preferiu a salvação. E a glória desse herói resplandeceu assim ainda mais. E que controle, que habilidade na tomada de Tarento? Ao que ouvi responder soltando uma gargalhada. Mas, claro, se não a tivesse perdido, eu jamais a teria retomado. Ele foi tão brilhante sob a toga quanto sob o uniforme. Por ocasião de seu segundo consulado, apesar da apatia de seu colega Espuro Carvilho, resistiu o quanto pôde ao tribuno da plebe Gaio Famínio, que queria, contra a opinião do Senado, distribuir as terras públicas do Piceno e da Galha aos particulares. Quando foi ao Guri, ousou dizer que se agia sempre sob bons auspícios ao buscar a salvação do Estado, ao passo que todas as decisões que colocavam o Estado em perigo eram necessariamente tomadas sob maus auspícios. Desse homem conheço numerosos fatos e gestos notáveis, mas nada é mais digno de admiração que a maneira como suportou a morte de seu filho, um ex-consul de grande renome. O elogio fúnebre que pronunciou nessa ocasião circulou muito quando o lemos que filósofo encontraria graça aos nossos olhos. Esse homem não era apenas admirável em público, à vista de todos, era mais sublime ainda na vida privada em sua casa. Que conversação, que julgamento, que conhecimento da antiguidade, que ciência do direito augural, singularmente culto para um romano. Ele conhecia, além da história romana, a do mundo inteiro. De minha parte, saboreava apaixonadamente suas conversas, como se eu pressentisse o que ia acontecer. A saber que ele morto, eu não mais teria mestre. Por que ter falado tão longamente de máximo? Para vos mostrar a que ponto seria um erro julgar infeliz sua velhice. Por certo, nem todo mundo tem a chance de ser um cipião ou um máximo, que colecionam as cidades tomadas de assalto, os combates vitoriosos em terra ou no mar, as guerras conduzidas até a vitória. Mas uma vida tranquila, honorável e distinta pode, do mesmo modo, levar a uma velhice pacífica e suave. Tal foi, dizem, a de Platão, que morreu aos 80 anos em pleno trabalho de escrita, ou ainda a de Sócrates, que afirma ter redigido o seu livro Opana Tenaico em seu 94º ano em que viveu, depois cinco anos ainda. Seu mestre, Górgias de Leôncio, viveu, aliás, 107 anos sem interromper jamais seus estudos nem suas pesquisas. Como lhe perguntassem por que se obstinava em viver tanto tempo, ele respondeu, nada tenho a reprovar a velhice. Luminosa resposta e digna de um homem culto. São suas próprias faltas, suas insuficiências que os imbecis imputam à velhice. Não é o caso de Enio, que citei há pouco. Enio, como um cavalo valente, muitas vezes vitorioso na arena de Olímpia e que, como lado de velhice, hoje repousa. Ele compara sua velhice à de um cavalo valente vitorioso. Podeis, aliás, lembrar-vos dele facilmente. Dezoito anos após sua morte foram eleitos os dois cônsules, Tito Flaminino e Mânio Assílio. Foi, portanto, sob o segundo consulado de Sepião e de Filipe que ele morreu. Quanto a mim, aos 65 anos, defendi com voz forte e plenos pulmões a lei Vocônia, enquanto Enio, aos 70, pois ele chegou a essa idade, suportava tão bem a pobreza e a velhice esses dois fardos reputados os mais pesados que quase dava a impressão de se alegrar com elas. O que reprovavam a velhice? Pensando bem, vejo quatro razões possíveis para acharem a velhice detestável. Ela nos afastaria da vida ativa, ela enfraqueceria nosso corpo, ela nos privaria dos melhores prazeres, ela nos aproximaria da morte. Muito bem, se estás de acordo, examinemos essas razões e vejamos um pouco a justeza desses argumentos. A velhice afasta da vida ativa e subtrai dos assuntos públicos. De quais? Daqueles que sozinho um homem jovem vigoroso pode enfrentar? Não há assuntos públicos que, mesmo sem força física, os velhos podem perfeitamente conduzir graças à sua inteligência? Porventura restava de braços cruzados quinto máximo? De braços cruzados também Lúcio Paulo, o Macedônio, teu próprio pai, o sogro do excelente homem que foi meu filho? E os outros velhos, os Fabrício, Cúrio ou Concurânio? Quando punham sua sabedoria e sua autoridade a serviço do Estado, não faziam nada? Apio Cláudio era não apenas velho, mas cego. Isto, porém, não o impediu de se insurgir quando o Senado se preparava para assinar o tratado de paz com Pirro, nem de pronunciar essas fortes palavras que Enio transcreveu em versos. Vossa razão até então era correta. Onde foi que ela se desencaminhou para ter se tornado assim? E outras coisas mais ditas sem rodeios. Vós conheceis o poema de Enio, mas pode-se ler também o discurso autêntico de Apio Cláudio. Esse feito notável se produzia 17 anos após seu segundo consulado. Ora, 10 anos haviam transcorrido entre os dois além disso. Sabe-se que ele havia sido inicialmente censor antes de seu primeiro consulado. Outras tantas provas de que era realmente muito velho no momento dessa guerra contra Pirro. E, no entanto, é exatamente assim que O descreve a tradição. Os que negam a velhice e a capacidade de tomar parte dos assuntos públicos não provam nada. Portanto, é como se dissessem que, num barco, o piloto repousa tranquilamente sentado na polpa apoiado ao timão enquanto os outros escalam os maestros se ocupam sobre o convés ou esvaziam a latrina. Em verdade, se a velhice não está incumbida das mesmas tarefas que a juventude, seguramente ela faz mais e melhor. Não são nem força nem agilidade física nem a rapidez que autorizam as grandes façanhas. São outras qualidades como a sabedoria, a clarividência ou discernimento. Qualidades das quais a velhice não só está privada, mas ao contrário, pode muito especialmente se valer. Porventura, julgais-me ocioso a mim que estive implicando em todo tipo de guerras como soldado, tribuno, legado ou consul, por que não mais participo de nenhuma? Na verdade, doravante sugiro ao Senado as campanhas a empreender e as táticas de empregar. Previno os desínios sombrios de Cartago, recomendando que lhe declarem guerra. Cartago, que só cessarei de temer após sua destruição. Possam os deuses te permitir, Cipião, levar a cabo todos os empreendimentos do teu avô. Eis já 33 anos que ele morreu, mas a lembrança desse herói corre de um ano a outro. Morreu um ano antes que eu fosse censor e nove anos após meu consulado, durante o qual ele próprio foi eleito consul pela segunda vez. Acaso ele lamentaria ter ficado velho se tivesse vivido 100 anos? Por certo que não. Sem dúvida seria incapaz de atacar pular saltar lançar o dardo ou brandir sua espada no corpo a corpo. Em compensação seguramente se serviria de sua reflexão e de seu julgamento se essas qualidades não existissem entre os velhos. Nossos antepassados jamais teriam chamado o Conselho Supremo Senado isto é Assembleia dos Anciãos Em Esparta os magistrados mais importantes são velhos que obtêm inclusive sua glória desse nome e se fuzderdes o trabalho de aprender um pouco da história estrangeira vereis que numerosos estados desmoronam por culpa de homens jovens e que outros foram mantidos e restabelecidos por velhos vejamos como pudestes deixar vosso país deteriorar-se tão rapidamente a essa questão colocada pela poeta névio em o jogo a primeira das respostas é sempre sob a influência de novos oradores de jovens loucos sem dúvida alguma irreflexão é própria da idade em flor e a sabedoria da maturidade o fio da lembrança certo mas com a velhice dirão a memória declina é o que acontece com efeito se não a cultivamos ou se carecemos de vivacidade de espírito semistocles conhecia de cor o nome de todos os seus concidadãos pensais que ao envelhecer ele passou a chamar aristides delicímaco no que me concerne conheço bem o nome de meus contemporâneos e também o de seus pais e avós ao ler os epitáfios funerários não temo perder o fio da lembrança como se diz muito pelo contrário essa leitura me refresca a memória e além disso jamais vi um velho esquecer o lugar onde escondeu seu dinheiro os velhos se lembram sempre daquilo que os interessa promessas sobre calção identidade de seus devedores e credores etc e os júris consultos os pontífices os algures os filósofos certamente são idosos mas que memória aliás os velhos a conservam tanto melhor quanto permanecem intelectualmente ativos isso é tão verdadeiro para os homens públicos os homens célebres quanto para os particulares tranquilos e sem ambição quando já era bastante idoso Sófocles escrevia ainda tragédias por esse motivo acusaram-no de negligenciar seus negócios familiares e seus filhos o fizeram comparecer à justiça assim como é corrente em Roma retirar os pais julgados incapazes a administração de seus bens eles queriam que os juízes levando em conta seu desatino o impedissem de gerir seu patrimônio conta-se então que o velho lendo a estes últimos a peça que acabava de escrever édipo em colona perguntou-lhes se em sua opinião era a obra de um débil e foi após essa leitura que os juízes decidiram absolvê-lo assim assim a idade o constrangeu acessar sua atividade e o que dizer em relação a Homero ou Exíodo Simonides ou Estesicoro e em relação a todos de quem já falei e em relação a Isócrates e Górgias e os primeiros filósofos Pitágoras e Demócrito e Platão e Xenócrates e depois deles Xenão e Cleantes ou o estoico Diógenes que vós mesmos viste em Roma acaso um único deles viu-se reduzido a inatividade pela velhice ao contrário não estudaram e trabalharam até o fim a Lira de Sócrates seja ponhamos de lado esses divinos estudos eu poderia igualmente vos citar componeses romanos do país Sabino vizinhos e amigos meus que por nada deste mundo quereriam se abster dos principais trabalhos agrícolas semear colher ou enceleirar as colheitas também entre eles isso não é muito espantoso ninguém é bastante velho para não esperar viver um ano mais e é sem esperança precisa de se beneficiarem que eles se entregam a esses trabalhos ele ele planta árvores que crescerão para outros como diz nosso caro Cecílio Estácio em Cinefebos não não há nenhuma hesitação nesse camponês por mais velho que seja se lhe perguntassem para quem semeia para os deuses imortais que querem que eu tendo recebido esses bens de meus ancestrais os transmita a meus descendentes Cecílio Estácio é muito mais convincente ao fazer falar assim esse velho preocupado com a geração futura do que quando escreve Corpóculos mesmo se não trouxesse nenhuma outra calamidade velhice já é muito quando se vive muito tempo nos obrigares a sofrer tantos desagrados é esquecer as satisfações aliás os adolescentes são vítimas dos mesmos desagrados mas Cecílio está redondamente enganado quando nos diz pior na velhice é sentir que desagradamos a todo mundo o certo seria agradar e não desagradar se os velhos veem encanto nos adolescentes de boa natureza se a velhice é aliviada pela deferência da juventude os adolescentes por seu lado apreciam os preceitos dos velhos que sabem lhe dar o gosto das virtudes morais no que me concerne tenho a impressão de vos ser tão agradável quanto sois para mim assim percebeis que longe de ser passiva e inerte a velhice é sempre atarefada fervilhante ocupada em atividades relacionadas com o passado e os gostos de cada um em certos velhos em vez de se repetirem continuam mesmo a estudar coisas novas Solon por exemplo se deleita em seus versos de aprender todo dia alguma coisa nova ao envelhecer fiz como ele descobrindo a literatura grega numa idade avançada entreguei-me a esse estudo com avidez como se quisesse estancar uma sede premente recolhi todos os exemplos que vos cito aqui ao ficar sabendo que Sócrates agiu do mesmo modo estudando a lira cogitei fazer o mesmo os antigos gostavam de dedicar-se a lira mas foi a literatura que finalmente consagrei meus esforços as forças da idade a falta de vigor é o segundo inconveniente suposto da velhice confesso não sentir essa falta tampouco quando adolescente eu lamentava não possuir a força do touro ou do elefante é preciso servir-se daquilo que se tem e não importa o que se faça fazê-lo em função de seus meios que é frase mais pungente admiram de crotona envelhecido e observando no estádio atletas em treinamento eis que ele olha seus próprios bíceps e exclama num lamento ai os meus estão agora arruinados não são apenas teus bíceps que estão arruinados imbecil mas tu mesmo pois não é a ti mas a teus bíceps e abdominais que devias teu renome em vão buscar-se ia um pensamento desse gênero num sexto hélio ou muitos anos antes dele num tibério por um cânio ou mais recentemente num público craço ao formularem regras de direito para seus concidadãos estes permaneceram clarividentes até seu último suspiro é antes para o orador que eu temeria os inconvenientes da velhice seu ofício com efeito exige não apenas espírito mas também pulmões sólidos e força física é verdade que não sei por qual processo o timbre da voz quando envelhecemos adquirir um certo brilho de minha parte e vós sabéis minha idade não perdi minha voz todavia é bom que um homem idoso se exprima pausada e suavemente aliás o discurso tranquilo de um velho eloquente basta às vezes para reter sua audiência e se não se consegue isso ao menos pode se dar como estou fazendo lições a um cipião e a um lélio que é de mais agradável que uma velhice cercada de jovens a estudiosos reconhecerá a velhice suficiente vigor para instruir os adolescentes para formá-los e prepará-los aos deveres de seu futuro encargo e que outra tarefa mais bela do que esta em minha opinião se meu e público cipião assim como até os dois antepassados lúcio emílio paulo e cipião o africano tinham sorte de estarem cercados de jovens de qualidade jamais deveríamos lamentar os que ensinam os bons princípios mesmo quando suas forças declinam ou enfraquece aliás esses enfraquecimentos físicos são com frequência mais imputáveis aos excessos da juventude que aos da idade madura a herança de uma juventude voluposa ou libertina é um corpo extenuado numa frase que lhe atribuía xenofonte o velho ciro moribundo assegura que não se sentia envelhecido mas fraco que em sua juventude lembro-me de ter visto em criança o quanto Lúcio metê-lo havia conservado forças ele que nomeado grande pontífice após seu segundo consulado exerceu-se o sacerdócio durante 22 anos com tanto vigor que não tinha a lamentar sua juventude enfim nada direi de mim mesmo embora essa tentação seja própria dos velhos e em geral a perdoem vós observastes que em homero Nestor não cessa de exibir seus méritos vendo crescer uma terceira geração ele não teme ao cobrir a si próprio de elogios merecidos passar por presunçoso ou tagarela como diz homero de sua boca escorriam palavras mais doces que mel para essa espécie de doença não há nenhuma necessidade de força física agamenon o chefe dos gregos teria aliás preferido ter a seu lado 10 Nestor que 10 Ajax e sua convicção era certa se o tivesse tido troia logo seria conquistada um boi sobre os ombros voltemos a mim estou em 184º ano de vida e claro gostaria de poder me glorificar do mesmo modo que Ciro mas sejamos francos não sou mais o homem vigoroso que foi o simples soldado o que estou durante a guerra púnica o cônsul na Espanha ou ainda quatro anos mais tarde o tribuno militar combatendo nas termópilas sobre o consulado de Mânio Assílio Glabrião no entanto como podeis constatá-lo a velhice não me exauriu nem me abateu completamente ninguém pode me censurar um enfraquecimento qualquer nem na Cúria nem a tribuna dos oradores nem meus amigos meus clientes ou os meus hóspedes com efeito jamais assumi aquele provérbio muito antigo e famoso que recomenda ser velho cedo se quisermos sê-lo por muito tempo de minha parte prefiro ser velho por menos tempo do que sê-lo prematuramente por essa razão jamais recusei uma conversa a ninguém a evidentemente tem menos força que cada um de vós dois mas vós também não tem desovigor do centurião Tito Pôncio isso quer dizer que ele vos é superior o essencial é usar suas forças com parcimônia e adaptar seus esforços a seus próprios meios então não sentimos mais frustração nem fraqueza conta-se que Milon fez a sua entrada no estádio de Olímpia carregando um boi sobre seus ombros o que vale mais ter esse vigor físico ou aquele inteiramente intelectual de Pitágoras em suma usamos tal vantagem quando a tivermos e não a lamentamos quando ela desapareceu acaso os adolescentes deveriam lamentar a infância e depois sendo amadurecido chorar a adolescência a vida segue um curso muito preciso e a natureza adota cada idade de quantidades próprias por isso a fraqueza das crianças o ímpeto dos jovens a seriedade dos adultos e a maturidade da velhice são coisas naturais que devemos apreciar cada uma em seu tempo suponho que sabe se pião o que ainda é capaz de fazer mas se missa rei da munívia aos 90 anos quando ele empreende uma viagem a pé segue até o fim sem montar a cavalo quando é a cavalo que viaja jamais desce dele quer chova ou faça frio vai com a cabeça descoberta seu corpo é seco e vigoroso assim ele assume todos os deveres e os encargos de um rei isso prova que o exército físico e a temperança permitem conservar até a velhice um pouco da resistência de outrora a velhice seria sem forças mas ninguém exige dela ser forte as leis e os costumes são feitos de modo a dispensar em nossa idade dos encargos que exigem o mínimo de vigor assim jamais não exigem ir além de nossas forças permitem-nos mesmo permanecer aquém objetar minhão que muitos velhos são tão fracos que não podem mais sequer assumir qualquer dos encargos ligados a uma função ou simplesmente a vida mas esse defeito não é próprio da velhice é uma questão de saúde como era fraco teu pai adotivo o filho de cipião o africano e saúde precária ou mesmo nula apesar disso ele foi a segunda chama da cidade ele cuja sólida cultura se somava a grandeza de alma de seu pai porque espantar-se que certos velhos sejam fracos quando os próprios adolescentes nem sempre escapam a essa fatalidade compreendei bem isto Lélio e cipião é preciso resistir à velhice e combater seus inconvenientes à força de cuidados é preciso lutar contra ela como se luta contra a doença conservar a saúde praticar exercícios apropriados comer e beber para recompor as forças sem arruiná-las mas não basta estar atento ao corpo é preciso ainda mais ocupar-se do espírito e da alma ambos com efeito se arriscam ser extintos pela velhice como a chama de uma lâmpada privada de óleo e se o corpo se afadiga sobre o peso dos exercícios o espírito se alivia exercitando-se quando Cecília fala dos velhos tolos de comédia ele pensa naqueles caquéticos molengões sem memória defeito e não se deve imputar a velhice propriamente dita mas é uma velhice preguiçosa indolente e embotada o atrevimento e a libertinagem se são mais frequentes entre os adolescentes que entre os velhos nem por isso são próprios de todos os adolescentes somente dos menos virtuosos assim também o disparate essa forma sênior da estupidez é próprio dos velhos inconsequentes e somente deles hábil ao ficar velho e cego tinha o encargo de quatro filhos na força da idade de cinco filhas de uma grande casa e de uma vasta clientela ele conservava o espírito tenso como a corda de um arco e não se abandonava languidamente a velhice não apenas preservava intacto o seu prestígio como também mantinha essa autoridade sobre os familiares seus escravos o temiam seus filhos o respeitavam mas todos lhe queriam bem em sua casa tradição e autoridade paterna permaneciam a regra a velhice só é honrada na medida em que resiste afirma seu direito não deixa ninguém roubar lhe o seu poder e conserva sua ascendência sobre os familiares até o último suspiro gosto de descobrir o verdor num velho e sinais de velhice no adolescente aquele que compreender isso envelhecerá talvez em seu corpo jamais em seu espírito trabalho atualmente no sétimo livro de minhas origens reúno todos os testemunhos sobre a antiguidade organizam nesse exato momento todos os discursos que pronunciei a favor das causas célebres ocupo-me do direito augural pontifical caro e cível estudo assiduamente a literatura grega e para exercitar minha memória aplico o método caro aos pitagóricos toda noite procuro lembrar-me de tudo o que fiz disse e ouvi na jornada eis como mantenho meu espírito eis a ginástica a que submeto minha inteligência suando e me esfalfando dessa maneira não me ocorreria pensar em me lamentar sobre o declínio de minhas forças físicas meus amigos podem sempre contar comigo vou ao senado regularmente e sem que me forcem faço ali preposições maduramente refletidas e as defendo com todas as minhas forças intelectuais não físicas e se eu não fosse mais capaz de fazer isso restar-me-ia o lazer de distrair-me em meu divã pensando em tudo o que doravante me é interdito graças ao que foi minha vida não cheguei a esse ponto permaneço ativo dedicando nossa vida ao estudo empenhando-nos em trabalhar sem descanso envelhecemos insensivelmente sem ter consciência disso e em vez de sermos brutalmente atacados pela idade é aos poucos que nos extinguimos do bom uso da volúpia chegamos agora ao terceiro agravo feito com frequência a velhice ela seria privada de prazeres mas que maravilhosa dádiva nos proporciona a idade se ela nos poupa do que a adolescência tem de pior escutai excelentes jovens o que dizia outrora arquitas de tarento homem de primeiro plano cujas palavras me foram ditas em minha juventude quando eu estava em tarento com o quinto máximo não há pior calamidade para o homem que o prazer do sexo dizia ele não há flagelo mais funesto que essa dádiva da natureza a busca desenfreada da volúpia é uma paixão possessiva sem controle ela é causada da maior parte das traições em relação a uma pátria da queda dos estados das conivências funestas com o inimigo não há um crime uma prevaricação que a concuspiciência não possa inspirar é por causa dela que se cometeram violações adultérios e outras torpesas se a inteligência constitui a mais bela dádiva feita ao homem pela natureza ou pelos deuses o instinto sexual é o seu pior inimigo onde reina a devasidão obviamente não há lugar para a temperança lá onde o prazer triunfa a virtude não poderia sobreviver para fazer compreender isso melhor arquitas sugeria que se imaginasse um homem no auge da excitação voluposa nesse estado de extremo gozo como poderia formular o menor pensamento e refletir ou meditar legitimamente assim nada é mais detestável que o prazer quando ele é intenso e perdura é capaz de obscurecer totalmente o espírito tais foram as palavras pronunciadas por arquitas durante uma conversação com o Samita Gaio Pôncio meu anfitrião Nearco de Tarento sempre devotado a Roma dizia-me tê-las ouvido de seus pais e seus avós o próprio Platão de Atenas teria assistido a essa conversação descobri que ele se encontrava de fato em Tarento durante o consulado de Lúcio Camilo e de Ápio Cláudio porque contei tudo isso para vos fazer compreender que se o bom senso e a sabedoria não são suficientes para nos manter afastados da devassidão cumpre agradecer também a velhice por nos livrar dessa deplorável paixão a volúpia corrompe o julgamento perturba a razão os olhos do espírito se posso me exprimir assim e nada tem a ver com a virtude foi a contra gosto que excluí do Senado sete anos após seu consulado Lúcio Flaminino irmão do muito anérgico Tito Flaminino mas julguei ser meu dever sancionar a devassidão quando era consul na Galha ele se deixara convencer por uma prostituta por ocasião de um festim a decapitar a Machado um dos prisioneiros condenados por crime enquanto seu irmão fora censor justamente antes que o próprio fosse ele havia escapado ao castigo mas nem flaco nem eu pudemos tolerar tão escandalosas depravações que somavam ao opróbrio privado a desonra do poder com frequência ouvi pessoas mais velhas que diziam tê-lo sabido da boca dos velhos quando elas próprias eram crianças evocarem o testemunho de Gaio Fabrício este repetia sempre com espanto o que lhe teria dito o Tessalio Címias por ocasião de uma embaixada junto ao rei Pirro havia em Atenas um indivíduo que embora gabando-se de ser um sábio afirmava que a busca do prazer devia determinar todos os nossos atos Mário Cúrio e Tibério Curuncânio desejavam vivamente por sua parte que os Samitas e o próprio Pirro fossem seduzidos pelas teorias desses homens pois assim chafurdados na devassidão eles seriam bem mais fáceis de vencer Mário Cúrio fora amigo daquele Públius Décio que cinco anos antes dele o cônsul pela quarta vez havia escolhido a morte para salvar o estado Fabrício e Coruncânio também o haviam conhecido e todos como atestam a vida e o heroísmo de Décio acreditavam firmemente no ideal bastante nobre naturalmente belo e sublime para convencer todo homem a devotar-lhe a vida sem considerar o prazer por que falar tanto do prazer porque em vez de censurar a velhice devemos nos felicitar que ela não nos faça lamentar demais os prazeres ao renunciarmos aos banquetes as mesas que desabam sobre os pratos e as taças inumeráveis renunciamos ao mesmo tempo a embriaguez a indigestão e a insônia certamente incapazes que somos de resistir a todas as tentações temos que ceder aqui e ali ao prazer Platão escreve formosamente que ele é a isca do mal os homens deixam-se fisgar por ele como peixes se a velhice deve evitar banquetes excessivos ela pode muito bem desfrutar o prazer das refeições equilibradas criança e com frequência o velho galho do hílio primeiro vencedor do cartagênese no mar retornando do jantar imbuído de sua glória ele tinha petulância de se fazer escoltar por um portador de tocha e um tocador de flauta nenhum particular havia se permitido isso antes a felicidade da partilha mas falei bastante dos outros voltemos a mim primeiramente sempre estive cercado de confrades instituíram-se as confrarias durante minha questura quando se adotou o culto de Cibeli a grande mãe vindo da Frígia é portanto com os meus confrades que eu festejava com toda a simplicidade apesar dos ardores da juventude ora quanto mais avançada a idade tanto mais nos moderávamos e nesses banquetes eu apreciava menos os prazeres dos sentidos que a companhia de meus amigos e suas conversas nossos antepassados tiveram de fato razão de chamar convívio viver junto o fato de reunir-se em torno de uma mesa julgando assim que ele implicava uma certa comunhão de vida os gregos são menos bem inspirados falam de bebidas em comum ou de comidas em comum dando assim a impressão de privilegiarem o menos importante de minha parte é porque ama a conversação que me aprazem as refeições prolongadas não apenas com pessoas da minha idade restam poucas mas também da vossa e especialmente convosco sou grato por tanta velhice por ter aguçado meu gosto pela conversação ao mesmo tempo que abrandava meu interesse pelos pratos e pelos vinhos admitindo que há prazer em comer e não pretendo colocar-me como adversário encarniçado do prazer muito natural dentro dos certos limites quero também reconhecer a velhice não é insensível a ele quanto a mim gosto de presidir uma refeição como faziam nossos antepassados gosto dos discursos pronunciados com um copo de vinho à mão depois do banquete principal como que era tradição gosto das taças muito pequenas que como banquete de xenofonte se cobrem de gotas de orvalho gosto do frescor das salas de refeições de verão assim como no inverno gosto das salas de refeições bem aquecidas e ensolaradas aliás perpetuo esses modestos rituais mesmo em país sabino cada dia convido vizinhos à minha mesa e prolongamos a refeição até bem tarde da noite discutindo sobre várias coisas objetar a mião que os velhos não se sentem mais tão intensamente aquela espécie de cócegas que o prazer proporciona é verdade mas eles tão pouco sentem falta disso não se sofre por ser privado daquilo de que não se tem saudade alguém perguntava um dia a Sófocles já idoso se ainda lhe ocorria fazer amor ele deu uma resposta admirável os deuses me preservaram disso é com o maior prazer que me subtraia essa tirania como quem se livra de um mestre grosseiro e exaltado os devassos sentem mais duramente por certo e mais cruelmente a privação da volúpia mas as pessoas saciadas apaziguadas acham preferível ser liberadas do prazer sem desejo não há frustração logo é preferível não desejar e se a juventude permanece a idade dos prazeres esses são apenas gozos fúteis como acabo de mostrá-lo além disso se a velhice não os aproveita da mesma maneira ela não está totalmente privada deles claro que turpião ambívio diverte sobretudo os espectadores da primeira fila mas os do fundo aproveitam igualmente seu espetáculo do mesmo modo a juventude que vê os prazeres de perto os usufrui intensamente mas a velhice que os considera de mais longe tira deles um proveito suficiente uma vez liberada a alma se posso dizer das obrigações da volúpia da ambição das rivalidades e das paixões de toda espécie as pessoas têm o direito de se isolarem para viverem enfim como quem diz consigo mesmas se podemos nos alimentar de estudos e de conhecimento nada mais agradável que uma velhice tranquila e aí o galo um amigo de seu pai Recipião estudava sem parar o céu e a terra chegando a calcular quase todas as suas medidas quantas vezes fui surpreendido em pleno dia contemplando os desenhos das constelações observadas durante a noite quantas vezes foi visto trabalhando em plena noite quando havia se levantado de manhã cedo que prazer ele sentia nos predizer os eclipses da lua ou do sol e que dizer das pesquisas menos técnicas mas que mesmo assim exigem um espírito penetrante qual não terá sido o prazer de névio ao trabalhar em sua guerra púnica e plauto em seu truculentos ou em seu pseudulos eu mesmo conheci Lívio Andronico velho ele que havia produzido uma peça de teatro seis anos anos antes de meu nascimento sob o consulado de Centro Tutitano e cuja vida se prolongou até minha adolescência para que falar das pesquisas de Públio Licílio Crasso sobre o direito pontifical e direito cível ou as nossas Públio Cipião nomeado recentemente grande pontífice todos esses velhos que acabo de nomear estão ligados com a paixão a seus estudos e Marco Cateco Enio o chama e lhe cai bem a medula da persuasão com que aplicação mesmo velho ele se exercitava na eloquência os prazeres da mesa do jogo ou das prostitutas seriam capazes de rivalizar com essas felicidades o saber se vale das competências acumuladas e se enriquece à medida que envelhecemos assim é digno de seu autor aquele verso de Solon em que ele afirma que aproveita cada dia de sua velhice para adquirir novos conhecimentos sim nenhum prazer é superior ao do espírito a velhice nos campos chegou agora as alegrias da agricultura para mim seu encanto é incomparável de modo nenhum elas são incompatíveis com a velhice e me parecem convir muito bem com uma vida de sábio os agricultores tem uma espécie de crédito na terra esta jamais se recusa ao trabalho deles e sempre restitui o que recebeu com juros às vezes modestos mas geralmente consideráveis aliás não é apenas o que o solo produz que me agrada é também a potência generosa da própria terra quando suas profundezas resolvidas e trabalhadas recebem o grão semeado elas primeiro o retém protegido na luz donde o nome ou cátio dado ao enterroamento depois do calor e pressão o fazem eclodir e germinar dele surge um broto verde que das raízes logo se eleva num caule nodoso e embanhado em sua casca quando sai para fora desta faz desabrochar uma espiga de grãos bem ordenados protegidos por trás da muralha de suas pontas da voracidade dos passarinhos devo lembrar como se planta cresce e se corta a vinha não me canso desse prazer não insistirei sobre o vigor próprio a todos os produtores da terra capazes de engedrar troncos e ramos de belo porte a partir das sementes tão minúsculas quanto as do figo da uva e dos outros frutos as pequenas vagens os xantões sermentos plantas vivas ou mergulhões de videira não encantam toda a gente a vinha sabemos tende a vergar-se não se for sustentada vemos lá agarrar-se espontaneamente a tudo que encontra com suas gavinhas que são outras tantas mãos quando ela impele em todos os sentidos suas ramagens serpentinas e vagabundas o agricultor armado de uma lâmina vem cortá-la adestradamente para impedi-la de produzir uma floresta de sarmentos anárquica e desmesurada na primavera sobre os nós dos sarmentos surgem excrencias que chamamos botões e dos quais nascerá o cacho de uvas este logo aumenta de tamanho graças a seiva que tira do solo e ao calor do sol no início seu gosto é muito ácido mas aos poucos se torna açucarado as parras que o protegem detêm os raios mais penetrantes do sol sem todavia privá-lo de um calor bem fazejo pode-se imaginar algo mais proveitoso e mais belo que esse cacho de uvas como já vos disse não é o caráter rentável da minha vida que mais me seduz é todo o resto a maneira de cultivá-la a natureza mesma da planta as fileiras de xantões a reunião dos sarmentos a ligadura e a mergulha a poda de alguns sarmentos que favorece o desenvolvimento dos outros devo ainda mencionar a irrigação a cava a sachadura que revolvem e fertilizam a terra direi utilidade da adubação trarei de todas essas questões em meu livro sobre os trabalhos dos campos exíodo por mais instruído que fosse não diz uma palavra a respeito em sua obra sobre a agricultura homero em troca vários séculos antes nos mostra laertes cultivando e adubando seu campo para se consolar da ausência de seu filho o encanto da agricultura não se resume aliás às colheitas campinas vinhedos e arbustos é preciso também contar com as hortas e os vergéis o gado no pasto as colmeias de abelha e as flores inumeráveis enfim somando-se ao prazer de plantar ao de enxertar a mais engiosa descoberta da agricultura eu poderia enumerar muitos outros prazeres campestres mas percebo que já falei demais perdoai-me a velhice é tagarela convém confessá-lo para que não dar a impressão de sempre absorvê-la e deixei-me arrastar por meu amor pelos campos eis a vida que Mânio Cúrio escolheu para terminar seus dias após triunfar os samitas dos sabinos e de pirro quando contemplo sua casa não distante da minha só posso admirar e mesmo assim insuficientemente sua modéstia e a virtude de sua época ele se achava sentado junto à lareira quando os samitas vieram propor-lhe uma grande quantidade de ouro ele os repeliu sem hesitar dizendo que a riqueza preferia autoridade sobre os ricos como tal grandeza de alma não tornaria agradável a velhice mas voltemos aos camponeses para melhor falar de mim mesmo naquela época os senadores isto é os velhos viviam nos campos Lúcio Quíncio Cincinnati estava lavrando a terra quando vieram lhe anunciar que fora nomeado ditador e foi por ordem que sua gaio servilho a rala chefe dos cavaleiros deu morte a Espúrio Mélio que queria tomar o poder é em suas quintas que viam buscar Cúrio e os outros senadores para que fossem ao senado onde o nome de Correios dado aos que os convocavam dirão que era lamentável a velhice do que os encontravam assim um passatempo na agricultura de minha parte duvido que possa haver uma outra mais feliz não apenas se é útil a agricultura beneficiando a todos mas dela se tira igualmente todo o prazer que falei usufrui-se assim em abundância de tudo o que é necessário a vida na terra e mesmo ao culto dos deuses o que com tudo isso é conforme ao desejo dos homens há uma reconciliação com o prazer um dono de casa atento e eficiente mantém sempre bem abastecidos sua adega de vinho e de azeite seu guarda comidas sua quinta é bem provida de porcos cabritos cordeiros frangos nela há leite queijo e mel em abundância quanto a horta os próprios agricultores chamam-na o segundo guarda comidas e a caça que praticam nos momentos de lazer permite aumentar um pouco mais a provisão de alimentos o parque de ciro cantarei ainda o verde das pradarias as alheias de árvores o esplendor dos vinhedos ou dos campos de oliveiras sejamos breves nada mais aproveitoso nem mais belo que um campo cuidadosamente cultivado ora a todos esses prazeres campestres a velhice não representa nenhum obstáculo pelo contrário ela nos convida e nos encoraja a eles com efeito onde ela poderia melhor desfrutar o suave calor do sol ou de uma lareira o frescor salubre da sombra ou da água deixemos a outras as armas os cavalos e as lanças a clava e os projéteis a outros a caça e a corrida uma boa velhice pode mesmo abster-se disso sem desprazer que nos deixem a nós velhos os jogos de ossinhos e dados os livros de xenofonte são preciosos sobre muitos aspectos peço-vos que os leiais atentamente como aliás o fazeis em O Econômico obra dedicada à gestão do patrimônio veja o elogio que ele faz mais da agricultura e para mostrar que a seus olhos nenhum labor é mais digno de um rei que os trabalhos dos campos ele relata em seu livro algumas palavras de Sócrates numa conversação em Cretóbulo Sócrates evoca o rei da Pérsia tirou o jovem que se distinguiu por seu gênio e prestígio de seu reinado este recebeu em sua casa em Sardes o Lacedômio Lisandro homem irreprochável que chegou carregado de presentes da parte dos aliados de seu anfitrião Ciro mostrou-se afável e Cortês levou-o a visitar um parque soberamente conservado Lisandro extasiava-se diante da altura das árvores plantadas em Quincunce o sol arado e limpo de ervas daninhas os perfumes sutis exalados pelas flores ele exprimiu toda a sua admiração pelos cuidados e a habilidade do jardineiro que havia traçado e arrumado aquele parque fui eu que organizei tudo isso pois alinhamentos e a disposição geral são obra minha e muitas árvores foram plantadas por mim mesmo então Lisandro considerou com atenção aquele rei elegantemente vestido de púrpura com seus efeitos persas carregados de ouro e pedras preciosas depois declarou há muita razão em te dizer infeliz Ciro pois em ti a fortuna se alia a virtude pois velhos podem gozar dessa mesma fortuna a idade mesmo avançada não impede de praticar a agricultura se acreditarmos no que diz a tradição Marco Valério Corvino que viveu até 100 anos havia se retirado no campo e lá cultivava a terra 46 anos havia transcorrido entre o seu primeiro e o seu sexto consulado assim o período de sua vida considerada como ativa por nossos antepassados fora não apenas longo mas cumulado de honras entretanto o final de sua vida foi ainda mais feliz pois ele teve mais autoridade e menos trabalho a autoridade natural eis o verdadeiro coroamento da velhice que autoridade e que prestígio teve justamente Lúcio Cecílio Metelo e Aulo Atilio Calatino cujo epitáfio diz esse homem que todas as famílias reconhecem figurou entre os mais destacados do povo conhece-se na íntegra a inscrição gravada em seu túmulo seu prestígio não foi usurpado já que todos concordaram em fazer seu elogio que homem foi também ainda ontem Públio Crasso nosso grande pontífice e Marco Lépido que lhe sucedeu e dizer de Paulo Emílio desse peão o africano e de quinto Fábio Máximo de que falei há pouco sua autoridade não se devia apenas ao que diziam mas a maneira como sabiam como um simples gesto exprimir sua vontade o prestígio dos velhos sobretudo quando exerceram cargos públicos compensa largamente todos os prazeres da juventude não esqueçais porém que todos os elogios que faço da velhice se dirigem àquela cujo trunfo remontam à adolescência como eu o disse um dia como o assentimento de todos é evidente que uma velhice reduzida a defender sua própria causa seria lastimável os cabelos brancos e as rugas não conferem por si sós uma súbita respeitabilidade esta é sempre a recompensa de um passado exemplar eis alguns sinais de respeito que podem parecer frívolos mas que tem para nós seu valor vem nos visitar buscam nossa companhia afastam-se a nossa passagem cedem-nos os lugares levantam-se em nossa presença escolta-nos consulta-nos e nos acompanha de volta a casa claro essas homenagens são tanto melhor observadas em Roma e noutras partes quanto correspondem aos costumes visando comprasia-se em dizer que nenhum lugar era mais favorável à velhice que a Esparta seu país em nenhuma outra parte se reservam tantas deferências aos velhos em nenhuma outra eles são tão honrados melhor ainda conta-se que em Atenas durante os jogos um velho que entrara num teatro lotado e para quem seus concidadãos não haviam reservado lugar dirigiu-se então até a delegação Lacedomonia que ocupava um espaço reservado imediatamente todos se levantaram para lhe dar lugar enquanto a multidão aplaudia repetidas vezes um dos Lacedomônios declarou que não se os Atenienses conheciam os costumes tinham aversão de conformar-se a eles uma das mais belas tradições de vosso colégio o dos álgores ilustra aliás nosso assunto lá se recolhem primeiro as opiniões dos mais idosos antes de consultar os que estão num posto mais elevado ou mesmo os que detêm o poder verdadeiro que prazeres físicos podem se comparar a todas essas satisfações proporcionadas pelo prestígio os que deles se beneficiam me parecem de certo modo ter desempenhado a peça até o final sem titubear no último ato como os maus atores os rabugentos e os outros ouve-se ainda dizer que os velhos são mal-humorados atormentados irracíveis e rabugentos e mesmo avarentos examinando bem mas esses são defeitos inerentes a cada indivíduo não a velhice o mal-humor e as outras manias que citei são aliás relativamente excursáveis injustificadas por certo mas compreensíveis tais pessoas se julgam desprezadas depreciadas caídas no ridículo além disso um corpo debilitado nos torna ainda mais vulneráveis a esses ataques o que não impede que um caráter sólido e bons hábitos permitam atenuar tais inconvenientes na vida ocorre o mesmo que no teatro quando pensamos por exemplo nos dois irmãos Adelfos e Terêncio que acrimônia na casa de um que urbanidade na casa do outro assim como o vinho o caráter não azeda necessariamente com a idade agrada-me que a velhice seja grave mas com moderação como em relação como em relação a tudo não aceito que ela seja carrancuda quanto a avareza dos velhos eu a compreendo mal não é insensato quando o caminho a percorrer diminui querer aumentar seu viático diante da morte resta a quarta razão de temer a velhice a que desola e a cabrunha particularmente as pessoas de minha idade a aproximação da morte ela é incontestável mas como ela é estimável o velho que após ter vivido tanto tempo não aprendeu a olhar a morte de cima cumpre ou desprezá-la completamente se pensamos que ela ocasiona o desaparecimento da alma ou desejá-la se ela confere a essa alma sua imortalidade não há outra alternativa por que eu temeria a morte se depois dela não sou mais infeliz quem sabe até mais feliz aliás quem pode estar seguro mesmo jovem de estar ainda vivo até o anoitecer mais ainda os jovens correm mais risco de morrer que nós adoecem mais facilmente e mais gravemente são mais difíceis de tratar assim não são muitos a chegar à velhice se fosse de outro modo o mundo viveria melhor e mais razoavelmente já que a inteligência o julgamento e a sabedoria são propícios dos velhos sem os quais jamais teria havido cidades mas retorno à morte que nos espreita por que fazer disso motivo de queixa à velhice se é o risco que a juventude compartilha de minha parte foi após o desaparecimento de meu excelente filho que me dei conta de que a morte sobrevém a qualquer caridade e tu se peão foi após a de teus irmãos prometidos no entanto a um brilhante futuro alimentaria o jovem apesar de tudo a esperança de viver ainda há muito tempo enquanto isso é imperdito ao velho mas vejam é uma esperança insensata que pode haver de mais insano que ter por certo o que não o é por verdadeiro o que é falso e o velho por sua vez nada mais teria a esperar então sua posição é melhor que a do adolescente aquilo com que este sonha ele já o obteve o adolescente quer viver muito tempo o velho já viveu muito tempo e grandes deuses que quer dizer muito tempo para a natureza humana tomemos a duração máxima calculada sobre uma vida tão longa quanto a do rei dos tartésios um certo artatônio reuniu 80 e viveu 120 mesmo nesse caso não me decido a considerar longo o que de todo modo tem um fim quando esse fim chega o passado desapareceu dele vos resta apenas o que vos puderam trazer a prática das virtudes e as ações bem conduzidas quanto às horas elas se evadem assim como os dias os meses os anos o tempo perdido jamais retorna e ninguém conhece o futuro contemo-nos com o tempo que nos é dado a viver seja qual for para ser aplaudido o ator não tem necessidade de desempenhar a peça inteira basta que seja bom nas cenas em que aparece do mesmo modo o sábio não é obrigado a ir até o aplauso uma existência mesmo curta é sempre suficientemente longa para que se possa viver na sabedoria e na honra e se esse acaso ela se prolonga não iremos nos queixar como tão pouco fazem os camponeses de que após a clemência da primavera venha o verão e o outono a primavera em suma representa a adolescência e a promessa de seus frutos as outras estações são as da colheita da seara os frutos da velhice tenho dito e repetido são todas as lembranças do que anteriormente se adquiriu ora tudo que é conforme a natureza deve se considerar como bom que há de mais natural para um velho que a perspectiva de morrer quando a morte golpeia a juventude a natureza resiste e se rebela assim como a morte de um adolescente me faz pensar numa chama-viva apagada sob o jato d'água a de um velho se assemelha a um fogo que suavemente se extingue os frutos verdes devem ser arrancados à força da árvore que os carrega quando estão maduros ao contrário eles caem naturalmente do mesmo modo a vida é arrancada à força aos adolescentes enquanto deixa aos poucos os velhos quando chega a sua hora consisto de tão boa vontade tudo isso que quanto mais me aproximo da morte parece que vou me aproximando da terra como quem chega ao porto após uma longa travessia aliás não há um termo pré-estabelecido à velhice vive-se muito bem enquanto se é capaz de assumir os encargos de sua função e de desprezar a morte a tal ponto que nesse domínio os velhos podem se revelar mais corajosos e mais enérgicos que os jovens é isso que respondeu ao que consta solon ao tirano e cístrato que lhe perguntava o que lhe dava força de resistir tão valentemente a velhice a maneira mais bela de morrer é com a inteligência intacta e os sentidos despertos deixar a natureza desfazer lentamente o que ela fez aquele que construiu um barco ou erigiu um prédio é o mais indicado para destruí-lo assim também é pela natureza que o cimentou que o bom homem é melhor desagregado ora o cimento dificilmente se desagrega quando é fresco mas facilmente se é velho conclusão os velhos não devem nem se apegar desesperadamente nem se renunciar sem razão ao pouco de vida que lhes resta Pitágoras proíbe que abandonemos nosso posto ou seja a vida sem a ordem formal do comandante em chefe que Nolo designou ou seja Deus em seu epitáfio o sábio Solon declara por sua vez que não deseja morrer sem ser saudado pela dor e pelas lágrimas de seus amigos em suma ele deseja parece-me ser amado pelos seus mas prefiro muito mais o que disse Enio que ninguém me homenageie com lágrimas que ninguém chore sobre meu túmulo a seu ver não devíamos nos afligir com a morte já que ela dava acesso à eternidade pode acontecer que se sinta uma certa apreensão no momento de morrer mas isso dura pouco após a morte ou não há nada ou essa apreensão se transforma em beatitude e é desde a adolescência que convém se preparar para o desprezo da morte sem essa preparação nenhuma serenidade é possível cada um de nós deve morrer com efeito hoje mesmo talvez mas com a obsessão da morte que pode sobrevir a qualquer momento como conservar o espírito calmo não creio que seja necessário estender-se sobre esse ponto quando evoco precedentes não falemos de Lúcio Bruto que morreu libertão de sua pátria nem dos dois décio que lançaram seus cavalos a galope de encontro a uma morte voluntária nem de Marco Atilho que marchou ao suplício para respeitar sua palavra dada ao inimigo nem dos dois cipião que quiseram com seus corpos barrar o caminho aos cartagineses nem de teu avô Lúcio Paulo que pagou com a vida a imprudência de seu colega por ocasião do desonroso desastre de Cannes nem de Marco Marcelo que o inimigo mais cruel não ousou privar das honras fúnebres falemos de nossas legiões que como relatei em as origens partiram ao combate alegres e orgulhosas mas sem esperança de retorno o que jovens ignorantes e até mesmo componeses desprezam poderiam fazer tremer velhos instruídos em geral parece-me perdermos o apetite de viver quando nossas paixões são saciadas devem os adolescentes lamentar a perda do que adoravam quando crianças e poderiam os homens maduros ter saudade do que amavam quando adolescentes também eles tem seus gostos que não são os dos velhos a velhice enfim tem suas inclinações próprias e estas por sua vez se desvanecem como desapareceram as das idades precedentes quando esse momento chega a saciedade que sentimos nos prepara naturalmente para a proximidade da morte porque eu hesitaria em vos dizer tudo o que penso da morte estou tanto melhor situado para compreendê-la à medida que me aproximo dela tenho certeza de que vossos pais o teu cipião e o teu lélio esses homens admiráveis que foram meus amigos vivem ainda e daquela verdadeira vida que é a única a merecer esse nome encerrados que estamos na prisão de nosso corpo cumprimos de certo modo uma missão necessária uma tarefa ingrata pois a alma de origem celeste foi precipitada das alturas onde habitava e se encontra como enterrada na matéria é um lugar contrário a sua natureza divina e eterna creio que os deuses imortais distribuíram as almas em corpos de homens para ajudar esses a imitarem a ordem celeste escolhendo a firmeza moral e o espírito de moderação foi refletindo por mim mesmo mas também graças a autoridade e a notariedade dos maiores filósofos que cheguei a essa conficção assim descobri que Pitágoras e os pitagóricos quase compatriotas outrora chamados filósofos italiotas da Itália meridional jamais duvidaram que nossas almas fossem a emanação do espírito divino que anima o universo também me foram expostas as teses sobre a imortalidade da alma desenvolvidas por Sócrates no dia mesmo de sua morte ele que o oráculo de Delfos Apolo proclamara o mais sábio de todos os homens o que mais quereis saber minha convicção meus sentimentos a substância que engloba uma viva inteligência uma vasta memória do passado uma sólida presciência do futuro tantos talentos saber e descobertas não poderia ser mortal a alma está sempre em movimento este não tem começo a alma é seu próprio motor e não terá fim pois a alma não a abandonará a si mesma além disso como a alma é homogênea por natureza e não contém elemento estranho de se par ela não pode ser fracionada ora sem fracionamento não há morte possível e ademais temos a prova de que os homens sabem o essencial do que devem saber antes mesmo de nascerem confrontadas a estudos difíceis as crianças rapidamente adquirem tantos conhecimentos que parecem não prendê-los pela primeira vez mas lembrar-se deles é mais ou menos o que disse Platão em Xenofonte Ciro o grande pronuncia estas palavras ao morrer meus caríssimos filhos não creias quando eu vos tiver deixado que não serei mais nada e que desaparecerei enquanto eu vivia entre vós não discernis minha alma mas compreendi-eis por meus atos e gestos que ela estava em meu corpo está certo de sua existência mesmo se nada mais a torna visível os grandes homens após sua morte não seriam tão duradouramente venerados se não emanasse de sua alma algo que conserva sua lembrança jamais pude acreditar que a alma viva enquanto habitava o corpo morresse ao deixá-lo nem que ao se evadir do corpo de um insensato ela permanecesse insensata creio ao contrário que desvencilhada de seu invólucro carnal voltando a ser pura e homogênea a alma volta a ser sábia aliás quando o corpo se desagrega após a morte percebe-se bem de onde viam e para onde retornaram os elementos que o constituíam somente a alma esteja presente ou não jamais se mostra voz constatais além disso que nada se assemelha tanto a morte quanto o sono e a alma do adormecimento manifesta claramente sua natureza divina e repouso relaxada essa prevê com frequência o futuro isso nos dá uma ideia do que nela será no dia em que estiver totalmente livre de sua prisão corporal se o que creio é verdadeiro ele acrescentou então o raime como a um deus se a alma ao contrário morre com o corpo é venerando os deuses organizadores e guardiões do universo que cultivarei como bons filhos minha lembrança as palavras pronunciadas por ciro no momento de sua morte mas vejamos se eu preferir diz o que se passa entre nós jamais me farão acreditar Cipião que teu pai Lúcio Emílio Paulo o Macedônio seus dois avós Paulo Emílio e Cipião o Africano seu pai e seu tio e tantos outros heróis que é inútil citar tenham se dado tanto trabalho para passar a posteridade se nela não acreditassem acaso crês eu me envio flores é um reflexo de velho que teria passado meus dias em minhas noites atarefado em tempo de guerra como em tempo de paz se julgasse que minha glória se deteria com minha vida não teria sido melhor nesse caso deixar-me docemente viver sem esforço nem trabalho ignoro a razão mas minha alma desperta sempre pressagiou o futuro como se tivesse adivinhado que uma vez deixada a vida ela finalmente viveria não se fosse verdade que as almas não são imortais os grandes homens não desdobrariam tantos esforços para alcançar a glória e a imortalidade e se o sábio morre com tanta serenidade enquanto o imbecil morre com tanto grande pavor não será porque a alma do primeiro lúcida e clarividente percebe que voa assim em direção ao melhor enquanto a do segundo obtusa incapaz disso no que me concerne grande a minha impaciência de reencontrar vossos pais que este meio respeitei de rever todos aqueles que pessoalmente conheci de conhecer aqueles de quem me falaram de quem li as façanhas e sobre os quais eu mesmo escrevi teriam muita dificuldade no momento da grande partida de me reter para me fazer ferver no caldeirão como pelhas e mesmo se um deus me oferecesse generosamente voltar a ser um bebê dando vagidos em seu berço e recusaria ser levado de volta ao ponto de partida após ter percorrido por assim dizer toda a arena que há portanto de positivo na vida não oferece ela sobretudo provações seguramente ela comporta muitas vantagens mas seja como for no final restam apenas a saciedade e o término não tenho vontade de queixar-me sobre a morte como o fizeram com frequência alguns inclusive entre os sábios tampouco vou lamentar ter vivido posto que minha vida o testemunha não fui inútil aliás deixo a vida não como quem sai de sua casa mas como quem sai de um albergue onde foi recebido a natureza com o efeito nos oferece uma pousada provisória e não um domicílio ó como será bela a jornada quando eu parti para juntar-me no além a assembleia divina formada pelas almas quando eu deixar o tumulto e o lamacento caos desse mundo então reencontrarei não apenas todos os homens de que falei aqui mas sobretudo meu querido catão o melhor de todos o filho mais amável e o mais respeitoso fui eu que queimei seu corpo quando ele é que deveria ter queimado o meu mas sua alma não me abandonou ela vela sobre mim desde aquele lugar aonde ela sabe que devo ir viram-me aceitar corajosamente meu luto não era resignação da minha parte eu apenas confortava-me a ideia de que a separação e o afastamento seriam de curta duração eis assim porque se peão e para ti e para lélio eram um motivo de espanto considero a velhice tão fácil de suportar ela me parece bastante leve até mesmo agradável e se me engano sobre a imortalidade da alma é com muito gosto enquanto eu viver recusarei sempre que me privem desse erro que me é tão doce se como pensam certos pequenos filósofos não há nada após a morte então não preciso temer as bombarias dos filósofos desaparecidos se não estamos prometidos a imortalidade mesmo assim continua sendo desejável extinguir-se no momento oportuno a natureza fixa os limites convenientes da vida como de qualquer outra coisa quanto a velhice em suma ela é a cena final dessa peça que constituiu a existência se estamos fatigados dela então partamos sobretudo se estamos saciados eis aí tudo o que vos tinha a dizer sobre a velhice desejo-vos que alcanceis para verificar por vós mesmos a justeza de minhas palavras se você gostou da leitura deste conteúdo eu vou pedir para que você curta este vídeo e deixe seu comentário abaixo afinal você concorda com cícero sobre os seus apontamentos sobre o que é a velhice concordando ou não eu quero ouvir a sua opinião eu vou deixar aqui para vocês na tela final a playlist com os livros de filosofia e também os capítulos seguintes deste livro eu vejo vocês na próxima leitura até mais tchau